Boa tarde, meu nome é Daniela Araújo, eu sou da turma de Estética de São Paulo, SPO 37. Eu sou esteticista, sou formada em Estética, Massoterapia e me formei recentemente em Biomédica. E eu escolhi a pós-graduação da doutora Ana Carolina por ser a mais reconhecida, por ela ser a pioreira. Por ela, nós estamos aqui hoje, no mundo da estética, conquistando cada dia mais o nosso espaço. Eu trabalhava antes com limpeza de pele, massagem, agora fazendo a pós-graduação, eu estou me sentindo mais completa em trabalhar com estética injetáveis, outros procedimentos minimamente invasivos. Eu escolhi a Estética porque eu sou apaixonada por essa área. E a minha ambição é ter uma vida estável, ser reconhecida no meu campo de Estética. E eu recomendo para vocês a NEPULGA, que é uma faculdade, uma pós-graduação ótima. E eu estou gostando muito. Obrigado. Obrigado.